Boa tarde, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Tem uma vaqueira também. Aqui é para o bolo, ó. O bolo para o pai e para o filho. O bolo está o pai e está o filho. Vou usar o marrom da Angel. Vou testar, irmão, que ainda não usei. Eu estou testando por fora, e eu acho que ele fica bonito, viu? Forma 32 para 70 fatias. Bem recheado, bem bonito. Coco com ameixa e chocolate. É o que eu mais gosto, não é, Chico? É. Coco com ameixa também, você mais gosta, não é? É, gosto mais, amo. É, não é gostoso, nem é o melhor que tem. É. Aqui eu coloquei um quilo de... Leite condensado. 600 gramas de leite. 3 colheres de farinha de trigo. 3 chips, é isso, não é, Chico? É, tudo bem cheio. 2 colheres de margarina. Só coloquei 2 colheres de cacauro em pó 100%. Usei o da Mar Valério. E coloquei umas 2 xícaras de coco. Pode ter mais se quiser, viu? Cortei um monte de ameixa, não sei quando as foram, mas foi bastante. Uhum. Ficou o coco, ameixa e chocolate. Pé recheado, massa bonita. 1 a 32. Aqui eu estou usando o MDF 40, viu? Eu queria o 4x5, só que era um pouquinho maior. Só que não tinha lá na hora que eu fui comprar ontem. Onde eu sou a sua loja que vem desse tamanho, 4x5. Aí um dia eu vi, só que eu não comprei porque não tinha esse bom pedido. Aí, como eu pedi ontem, fui lá comprar. Ontem não, foi onde é. Fui comprar ontem. Eu tinha acabado já, porque a rapaz disse que veio, veio poucas. Aí, então, vai ficar nesse aqui mesmo. É mais no chin, né, mãe? É, é verdade. Só mesmo sem o MDF, quando o cliente for pegar, a vez é para pegar mais pelo meio, viu? Deixa eu pegar pelos cantos, não. É perigoso, hein? Pegar pelas pontas e quebrar, viu? A vez é, ó, pega mais a mão aberta no meio. Aqui eu bati um litro de chantilly. E aí, não gastar nem, você viu? Rendeu, não é? Bati um litro, não vou ler esse tamanho, não gastar nem meio litro. Você nem coloca bem o, aqui, nem chama o... Glacier Real. Glacier Real. Aí eu bati aqui, pessoal, ó, tá geladinho, não tá nem muito gelado, nem muito quente. Aqui eu bati um litro de chantilly, foi, mãe? É. Mas, é uma colher rasa de Glacier Real. Ó a textura, mãe. Tá mexendo aqui, filho. Tá. Já, já. Hã? Ficou bem bem lisinho, não foi mesmo? Uhum, tá bem. Fácil. Hã? Bom em trabalhar, né? Foi, foi, foi. Fala, foi assim, né? Fala fácil, falou bom em trabalhar. Eu vou alisar aqui, tirar aqui os, os buracos, as falhas e a bota, bem a bota também. Tá aqui, tá pegando, querendo, melhor. É mais fácil já alisar a pontinha, talvez fica bom de colocar com a fava. É mais fácil, ó, que já eu ver, eu tenho, tem muita, não é, muita falha aqui, assim. Vem aqui, assim. Então, o que eu falei, não é, não é? Se fosse só uma falhinha, mas tem muita, então eu vou só, não é, mais fácil. Porque a manga aí, agora acertar agora. Esse bolo aqui é pra quatro horas, então eu vou fazer logo, porque... Não é, mas tem vários bolos hoje? Uhum. Aí os correntes fazemos logo mais cedo, pegava. Acertei, né? Então vai dar, agora, um, 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 um quarenta, né? É. Aí eu coloquei a massa aqui na meia e deixava um pouquinho, pra ela descansar, sabe? Descansa assim, quando eu virei, pra ela poder acertar direitinho. Aí eu mexo nas cores depois que, é, acertei. Aqui é a Bluestar, aqui é a Bluestar não, aqui é a outra marca, é a Bluestar não, é a Dona Júlia não, se não me engano, é a Dona Cota, é a Cota da espátula aqui, a Dona Cota é a amiga nossa que a gente tinha, não tem cheirinho, esse nome, a Cota, ela é muito amiga. E embaixo vai ter o, vai ter, esqueci de falar, o topo, então não vou mexer muito baixo nenhum, vai ter o topo embaixo, vai ter aquela grade, cancela não, é a seca né, é a seca, é a seca, é a seca, então vou mexer muito embaixo. Esse marrom, ele não que eu usei não, estou tecendo agora, viu, o saio é o terceiro, o terceiro não plástico ali, o saio é, não sei se vacilei ou agora, se vacilei ou não, se não, se eu vacilei, está feio. Não, eu quero o pincelzinho, está lá, mas eu estou, está, está qual? Claro, meu. Claro, pô, gente, esses bolas, estão muito, largo. Deixa eu pegar, até o brinco, será que o brinco é 22, vamos? 22. Como eu me conheço, eu sei que eu não vou puxar muito dele sem, sem essa parte fazer, não, né? Não sei se eu vou gostar, então. Ah, tá, não tem a borda, né, tá, é? Aqui não, claro, então, vai ficar estranho, sabe, sem a borda, é. Aqui é o pincelzinho, estou usando aqui assim. Olha a mão do bolo, olha, aqui, olha, só, olha, você queira, só rodando, olha. O bolo aqui, até é feito a bordinha, é marrom, porque ficaria mais fácil de pintar, viu? É mesmo, é verdade. É, para esse frisadinho aqui, olha, o bolo é marrom, já. Prontinho, tem aqui, essa parte já foi, eu ia pegar aqui uns 600ml de chachilê, viu? Um pouquinho mais, só que um bolo não é muito grande. Bora lá, marrom, maquilhado, viu? Peraí, a gente não vai pôr na borda de baixo, não? Não, mas aqui é a ceca. Ah, é, sim. Olha lá. Então, fechei. Deu certo, já, viu? Não deram em baixo, eu meti a parte meia branquinha, viu? Só que como a ceca é uma 3D, eu já tenho a parte branca, ela é melhor, a própria ceca, já, então, eu tive a checa, todo assim mesmo, hein? Eu tô usando mais, assim, o pó, tá dando, tá ficando mais bonito o bolo, tem cores mais vivas e também, é, eu tô no meio, bem melhor, né? Eu tô usando mais, né? Eu tô usando mais, né? Eu tô usando aqui, pra eu poder, é, colocar o marrom aqui, ele gasta bastante coragem. Se fosse marrom, já pronto, já ia gastar os meio potinho ou mais. Eu tô usando mais, né? Tá vendo, se essa borda aqui fosse já a da cor marrom, seria mais fácil pra poder pintar aqui, mas depois que eu tava só aqui, eu fui lembrar e não precisava voltar lá, e pôr assim, tem uns que pega mais rápido que o outro, viu, e tem uns que demora mais, isso aqui, tem uns que se bate e já pega rapidinho, tem uns que pintar um pouquinho mais, pra poder pegar direitinho. Se fosse já marrom, seria mais fácil pra poder cobrir todinho já. Vou pintar aqui o estilo. Agora aqui, agora aqui, assim, assim. Eu vou deixar as partinhas em cima meia branquinha mesmo, pra combinar com o jeito que ela mandou, e também tem umas partinhas branquinhas também. Tá querendo deixar as partinhas mais branquinhas, pra destacar bastante. Eu vou deixar as partinhas branquinhas também. Agora eu dei. Agora eu dei. Primeiro eu vou limpar aqui, primeiro embaixo, aqui ó. Aqui eu posso até encostar no bolo, pra poder ficar mais fácil. Por quê? Porque vai ter a parte da da cerquinha. E até o bolo todinho já, viu. Esse é marrom escuro, depois eu vou comprar lá, tem um marrom mais claro também, viu. Só que eu não peguei, lembrei. Porque lá tava marcando ouro, alguma coisa de ouro, alguma coisa escura, sei lá. Pra cima é um marrom clarinho, sabe? Só que ele é ouro escuro, ouro velho, não sei. E o meio que pegar tá errado. Mas, mas sem permer. Será que esse que a gente tá fazendo? Eu vou ter uns dois potinhos, assim, preto, vermelho, ó. Preto, vermelho, azul, amarelo. Tem rosa, tem nebônio, rosa mesmo. Não precisa que desconto aqui em branquinha, não? Não, eu deixei aqui. Ah, é, falou. Vai ficar tipo um tronco, sabe? Ementa-se. Combinar com as coisas de fazenda, essas coisas. Vou trocar aqui a pontinha, pra não sujar. Dá-me, por favor, essa fita em mim. Fita? Fita não é a seca. Fita não é a seca. Será a seca ou papel que não dá que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu peguei, montei aqui a seca, viu? Ó, um pedaço, ó. Tá. E colei, viu? Com isopor atrás, ó. Sempre em pé, viu? Pra poder envergar. Assim que você colar ele aqui assim, ó. Ele não vai envergar, né, mãe? Só pra frente. Se eu colar aqui a parte da frente. Qual a parte tá boa aqui? Deixa eu perguntar, né? Acho que qualquer um aí tá boa. Deixa eu ver. É, tudo boa. Lá é emenda, então eu vou tirar. Aqui não, não tá emenda. Uhum. Mas... Tá bom aqui, mãe? Tá, né? Mãe? Pode encostar aí, mãe, viu? Porque assim, assim, ele vai continuar. Não é bom. Pode encostar? Uhum. Tira lá de caramba, né? Ah, sim, encostar. Não tem pergunta, né? Não. Aí, só segura que eu vou rodar aqui, viu? Tá. Olha aí. Eu colei. Quase colei. Ó, falta um pedacinho e tá bom, tá? Ó. Lindo, como é? Uhum. Tá vendo a parte aí do... Embaixo é branco. Só que como o meu não é 3D, o branco... Esse aqui que eu falei, lembra? Lembra? Lembra no começo? É. Ó, o branco, né? Esse branco aqui, ó. É como se fosse o branco do bolo dela. Aqui, ó. Aí. Esse branco. Agora o topo. Cadê meus topos? Esse aí. Passar um álcool aqui na mão. Gostou lá, então? Aí ela mandou. Falei, ó. O meu não é... Não é 3D. Não é a parte do seu normalmente. Não precisa ser... 3D, não. Aí... Aí ela tinha aqui. Seria o pai e o filho, pra simbolizar aqui, ó. É. Vou pôr aqui no meio certo, pra ficar bonitinho. Aí a capeta é o nome, que é Levi e Júnior. Entende? Hum... Levei o pai, né? Será? Como é... Vem no... Então... E você colocar aí? Porque o boné tá pro lado de cá o chapéu, então... Primeiro. É, não dá só a pena. É, vira ou deixa também. Ah, é. O dela tá muito vazio. O que que eu fiz? Fiz duas botas também, ó. Pra não ficar muito vazio na lateral. Vou pôr um aqui. Tá muito limão? Tá. Um aqui assim, ó. E um aqui, ó. Eu gostei, né? Aí saiu, sabe? Próximamente. Achei o marrom, hein? Muito bonito. Parece uma... Uma tora, né? A madeira. E assim ficou muito amadeirada, bonita. Tá vendo? Ficou um espacinho pra ver, não, viu? Depois eu faço um pedacinho ali e coloco. Viu? Eu vou mandar o desenho e fazer o espacinho que sobrou ali, assim, faltou. Aí ficou assim, ó. Gostou, mãe? Amei. Então, muito obrigado. Ó, apenas 13 minutinhos, viu? Um bolo desse tamanho, sete fatias, viu? Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Se abençoe a todos. E até a próxima. mas